Uma moça bonita de olhar agatinhado Deixou em pedaços o meu coração Mais uma onça pintada, seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de arraço no chão Uma moça bonita de olhar agatinhado Deixou em pedaços o meu coração Mais uma onça pintada, seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de arraço no chão Mas foi mistério, segredo e muito mais Foi divino um brinquedo e muito mais Se amar como dois, ah demais Mas foi mistério, segredo e muito mais Foi divino um brinquedo e muito mais Se amar como dois, ah demais Meu olhar vagabundo de cachorro vadio Olhava pintada e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Mas foi mistério, segredo e muito mais Foi divino um brinquedo e muito mais Se amar como dois, ah demais Mas foi mistério, segredo e muito mais Foi divino um brinquedo e muito mais Se amar como dois, ah, 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 ah No carnaval, eu danço no temporal É, no carnaval, eu queimo meu arsenal A川 Battle, queira, queiravel e muito mais Solta Serpente Mas foi mistério, segredo e muito mais E muito mais, foi divino brinquedo E muito mais, se amar como dois animais Mas foi mistério, segredo E muito mais, foi divino brinquedo E muito mais, se amar como dois Animais Obrigado